Cleiton, o que você achou do evento hoje com o Vasco? Muito interessante, as pessoas estão cada vez mais em rede social, foi tratado sobre esse assunto aqui. Como investir, como fazer de maneira correta, né? Muitas vezes as pessoas tentam chegar através do Facebook, por exemplo, mas não sabem o que fazer, o que publicar, como atingir. Aqui foi trocado sobre esse assunto e agora o pessoal vai procurar estudar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais e levar isso adiante. Você como empresário, para você, qual é a importância de atuar hoje em várias redes sociais e até mesmo melhorar um pouco mais o marketing digital? É uma maneira de ser visto, não tem como mensurar o tamanho disso, né? Então pode ser visto em qualquer lugar do mundo e com um custo bem pequeno, né? Então é muito importante.